Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar com o livro, volume 2, a unidade 4, que fala sobre reportagem e aprofundamento das informações. Nós vimos no ano passado um pouquinho de reportagens e notícias, né? E agora nós vamos aprofundar em reportagem. Então, no livro de vocês começa assim, na primeira página, lá na página 2, tem essa imagem, uma pessoa com notebook, pesquisando algumas coisas do YouTube, e aí pergunta assim, você conhece algum YouTuber? Tenho certeza que vocês conhecem muitos YouTubers e seguem, né? Muitos YouTubers, um ou outro, mas conhecem. Vocês costumam acompanhar o trabalho deles? E por quê? Muitas vezes vocês vão falar assim, ah, eu acompanho porque eu gosto do que ele faz, eu gosto do que eu estou vendo, é um assunto do meu interesse, né? E aí eu peço para vocês refletirem, quais as temáticas que são mais comuns nos vídeos postados pelos YouTubers? Tem como a gente afirmar isso? Sobre o que mais eles falam? Será que dá para saber? Se você tivesse a oportunidade de ser um YouTuber por um dia, sobre o que vocês iriam falar? Qual o assunto que seria o tema de vocês? Geralmente a gente escolhe um tema polêmico, né? Para chamar a atenção, não é verdade? Então nós temos na página 3, uma reportagem justamente sobre YouTuber. E está assim, YouTuber é a nova profissão. Certamente você já ouviu falar do website YouTuber Broadcast Yourself, que é sem dúvida uma referência em seu ramo no mundo inteiro, destinada a postagem de vídeos online dos mais variados gêneros. Fundada em fevereiro de 2005, o site que hospeda vídeos em formato digital já é o mais acessado do Brasil com essa especialidade. A plataforma, que foi comprada pelo gigante Google em meados de 2006, tem se tornado parte do cotidiano de pessoas no mundo inteiro. Os YouTubers, como são conhecidos os criadores de conteúdo do website, são a grande febre do momento, conquistando centenas de milhares de visualizações mensalmente, lançando livros e até mesmo filmes. Talvez você não conheça nenhum desses tais YouTubers, mas com certeza já ouviu o nome de algumas dessas celebridades que estão em alta na mídia. Atualmente, os grandes produtores de conteúdo digital do website podem ser considerados como web-celebridades em meio ao público jovem, principalmente pelo seu grande poder de influência. De acordo com a pesquisa, os novos influenciadores, quem brilha na tela dos jovens brasileiros, publicada na revista Meio e Mensagem, em janeiro de 2016, os YouTubers ocupam 10 posições do top e 20 mais influentes entre os jovens, o que aponta a força dessas novas celebridades. Nós temos aqui a Erika Jennifer e Lídia Henneman e Paulo Manci que fizeram esta matéria e está disponível na AgriReportagens. Aí nós temos algumas perguntas. Você concorda que os YouTubers são influenciadores de opinião? Vocês acham que eles influenciam mesmo? Aquelas pessoas que falam sobre moda, sobre carros, sobre filmes. Será que elas realmente influenciam? E por quê? Você acha que a atividade dos YouTubers pode ser considerada uma profissão? Por que é uma profissão? Ah, porque eles ganham dinheiro, então por isso é uma profissão. Será? O público que acompanha os YouTubers é composto somente de jovens? Só jovem que vai acompanhar o YouTuber ou também nós temos crianças que acompanham, nós temos pessoas mais velhas que acompanham, adultos? Ou a maioria é jovem? 4. Qual é a fórmula utilizada pelos YouTubers para chamar a atenção do público? O que será que eles fazem que chama tanta atenção de vocês? Pensem em alguns canais de YouTubers que têm muitos inscritos e aí vocês mandam para mim no Skype para eu ter uma ideia do que vocês assistem, do que vocês veem que é mais bacana para vocês. E aí na página 4 nós temos esta matéria. Uma reportagem que diz assim, o título, né? Eles não curtem o Facebook? E aí vem a linha fina. Produtores de vídeo online estão incomodados com a missão da rede social e combater os piratas de conteúdo. E logo abaixo da foto nós temos uma legenda. Caça piratas. Felipe Neto comanda uma rede de YouTubers que estão irados com o descaso do Facebook. Nós temos também aí entre as páginas 4 e 5, alguns gráficos, algumas informações para ajudar a entender o texto que nós vamos ler aí na íntegra, tá? Como os YouTubers fazem dinheiro? O YouTube divide a receita publicitária com produtores de vídeo desde 2017. A receita gerada pela publicidade é repartida, então 55% do valor vai para o criador do vídeo. O restante fica aí de comissão para o YouTube, né? Em 2013 pagava-se em média 7,60 dólares para o criador a cada mil visualizações. O YouTube afirma que desde 2007 distribuiu 1 bilhão de dólares em receita a parceiros com vídeos copiados. Dos mil vídeos mais populares do Facebook, no primeiro trimestre, 725 eram piratas. E aí começa a matéria. Houve um tempo em que o comediante Felipe Neto conquistava desafetos entre os ídolos adolescentes. Com tanto verborrágico em seu canal no YouTube, criado em 2010, Neto chamou as fãs do cantor Fiuk de retardadas e ganhou notoriedade, achincalhando a série de filmes Crepúsculo. A estratégia de metralhadora deu certo. Neto ganhou audiência, dinheiro e fundou a Paramaker, uma rede brasileira que reúne 5 mil canais do YouTube. São os youtubers, pessoas que produzem vídeos e que ganham dinheiro com publicidade. Em nome dessas pessoas, Neto arrumou um poderoso rival, o Facebook. Neto encabeça no Brasil o protesto de um grupo de youtubers insatisfeitos com a conduta do Facebook. As reclamações deles se repetem em todo mundo. Seus vídeos, que demandam tempo e dinheiro para ser feitos, circulam de graça pela rede e versões pirateadas. O Facebook não consegue conter o problema. O Facebook tem completo descaso pelo nosso trabalho, diz. A bronca é a seguinte. O internauta faz download de um vídeo do YouTube produzido por um desses criadores. Sem dar o crédito, o repubblica o material no Facebook como se fosse seu. Esse tipo de pirataria incomoda porque quem produz conteúdo perde o controle sobre ele. O vídeo circula sem gerar curtidas na página do autor. Também são publicados no publicador do próprio Facebook sem o link que leva para o vídeo do YouTube. Eis o problema. O YouTube remunera o criador. O Facebook não. Uma pessoa que assiste a seu vídeo no Facebook não vai querer rever no YouTube. Quando isso ocorre, você não ganha mais nada em troca, diz Neto. A cereja do bolo. O Facebook lucra com a pirataria. A rede exibe propaganda nos espaços próximos aos vídeos e se beneficia com a atenção que eles atraem. As regras de conduta de usuários no Facebook condenam a prática. Os youtubers se ressentem porque, segundo eles, o Facebook faz pouco para evitá-la. Para fazer uma queixa, temos de preencher formulários. Não há contato direto, diz Neto. Às vezes, leva mais de uma semana para o vídeo sair do ar. Também não há mecanismo de alerta de plágio. A pirataria de vídeos começou a gerar preocupações no ano passado, quando o Facebook passou a incentivar a publicação de vídeos em sua própria plataforma. Para isso, em resumo, a rede social passou a usar esse sistema de filtragem de conteúdo para dar uma mãozinha a vídeos colocados no publicador do Facebook. Se você subisse o mesmo conteúdo no YouTube e no Facebook, a rede faria com que o segundo aparecesse em mais perfis do que o primeiro. Segundo o levantamento da empresa de análise de dados, dos mil vídeos mais populares vistos no Facebook no primeiro trimestre deste ano, 725 eram piratas. Quem pirateia não lucra, mas atrai mais atenção. Páginas de empresas e de celebridades usam técnica para atrair fãs. No passado, o YouTube também teve dificuldades para lidar com o plágio. O site ganhou apreço entre os youtubers quando, ainda em 2007, decidiu dividir parte da receita publicitária com eles. Na mesma época, criou um sistema que verifica os vídeos para determinar se eles são cópias de material protegido por direito autoral. Se a cópia de um vídeo é publicada no YouTube, o criador do original é alertado. Ele pode pedir a remoção ou receber a receita publicitária gerada pela cópia. O Facebook afirma que trabalha em uma solução parecida. Matt Fakes, gerente de produtos da empresa, disse recentemente que identificar cópias envolve grande dificuldade técnica para uma operação com essa escala. Em julho, a rede anunciou que vai dividir a receita publicitária gerada pelos vídeos com alguns parceiros. Em 2015, o Facebook, uma empresa de mais de 250 bilhões de dólares, disse que tem dificuldades para fazer o que o YouTube conseguiu há mais de cinco anos. Dá para entender a bronca do Felipe Neto e seus youtubers. Essa matéria saiu na revista Época, no dia 24 de agosto de 2015. Quem fez a matéria foi Rafael Siskat. Então, nós temos aqui as características da reportagem. É um texto que foi elaborado, foi pesquisado antes, foi feita uma entrevista e só depois que eles lançaram a reportagem. A partir daí, vocês têm algumas perguntas para serem feitas, respondidas aí no livro de vocês. Totalmente de interpretação do texto que eu acabei de ler para vocês. É um texto tranquilo de se ler, então dá para vocês trabalharem essa parte aqui tranquilamente. Tem alguns exercícios que não estão marcados lá no roteiro de estudos, então não façam porque tem alguns conteúdos que eu ainda não expliquei e aí vocês não vão fazê-lo para não ter problemas aí, confundirem mais para frente. Então, os que não estiverem marcados, pulem que depois nós vamos fazer com mais calma depois da explicação, tá bom? Vocês vão fazer até a página 10, que está lá marcado, até o exercício 24. E depois, mais para frente, nós vamos fazer esse da epidemia de mentiras, tá bem? A epidemia de mentiras, vocês vão ler também. O texto, inclusive, até os dois assuntos têm bastante a ver com o que a gente está vivendo, né? Falando de youtubers, então, neste momento, nós, os professores, estão sendo youtubers, fazendo as aulas, né? Via Skype, via YouTube. E também agora com esse outro tema, que é a epidemia de mentiras. Vivemos por uma epidemia, né? Mas aqui é um outro contexto, que é sobre as fake news. Então, vocês terão mais coisas sobre fake news aí, que vocês vão ver em outra aula. E depois, vocês leem esse texto e nós vamos trabalhar com esse tema de fake news também, tá bem? Esse texto também é tranquilo, dá para vocês trabalharem. E da página 11 até a página 15 também dá para vocês fazerem, que é só interpretação do texto, tá bem? Aqui na página que tem o tira-teima, deixa eu só ver aqui, página 14, vocês têm aqui, tá até aqui em cima, página 14. Vocês têm o tira-teima, que é uma informação, quando a pessoa duvida de alguma coisa, então você informa de onde você retirou aquilo. Por exemplo, se eu falo que existem 10 pessoas que andam de ônibus, por exemplo, por dia em determinado bairro, eu tenho que comprovar isso, de onde eu comprovo? Aí eu vou ver qual o site, qual a pessoa responsável por isso, de repente, uma pessoa que esteja trabalhando diretamente no Detran, né? Que tem essas informações, aí vai me dar mais credibilidade. Então, o tira-teima é para dar credibilidade ao que nós colocamos no nosso texto, tá bem? Então, vocês sigam aí com os exercícios, qualquer dúvida, só me procurar e a gente trabalha isso depois, tá bom? Até a próxima!